Eu vim aqui e foi pra te ver, só pra te dizer Vim aqui e foi pra te ver, só pra te dizer Com todas essas árvores, no meio desse pôr de sol laranja Com todas essas árvores, no meio desse pôr de sol laranja Abra o seu coração, sinta só o que vem É maior, vai além Sinta só o que vem Do amor de alguém Abra o seu coração, pense não, pense não Eu vim aqui e foi pra te ver, só pra te dizer Vim aqui e foi pra te ver, só pra te dizer Com todas essas árvores, no meio desse pôr de sol laranja Com todas essas árvores, no meio desse pôr de sol laranja Abra o seu coração, sinta só o que vem É maior, vai além Sinta só o que vem Do amor de alguém Abra o seu coração, pense não, pense não, pense não Não pense, não pense, não Não pense, não Sinta só o que vem É maior Vai além Sinta só o que vem Do amor de alguém Abre o seu coração Pense, não pense, não pense, não pense, não pense, não Não pense, não pense, não pense, não pense, não Pense não, pense não Não pense não, pense não